Leia em época negócios deste mês. Em depoimento exclusivo, o jovem banqueiro André Esteves revela a estratégia de seu novo grupo financeiro que já nasce com filiais em Londres, Nova York e Hong Kong. Quem é Sergio Marchione, o executivo que salvou a Fiat, comanda Chrysler e está de olho na Opel? E mais, o prêmio Nobel Gary Becker fala sobre o mundo pós-crise e Richard Sennett diz como tornar seu trabalho muito mais prazeroso. Tudo isso e muito mais em época negócios, já nas bancas. Legenda Adriana Zanotto